Uma instituição inglesa divulgou hoje o ranking das 100 universidades de maior reputação no mundo. A pesquisa foi feita com mais de 13 mil professores de 131 países. Nenhuma universidade brasileira aparece no ranking. Entre as 10 melhores do mundo, 7 são dos Estados Unidos. A primeira colocada é a Universidade de Harvard. A Universidade de São Paulo só apareceu na posição de número 232. O Brasil é o único dos países do BRICS a não ter nenhuma universidade entre as 100 primeiras. BRICS é a sigla que indica Brasil, Rússia, Índia e China. Economias que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento econômico.